Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Arte Mundo Desenho, o nosso canal de educação infantil. E hoje nós vamos aprender sobre a história da vacina na humanidade. A vacina é muito importante na história da humanidade, né? E hoje nós vamos aprender o que são as vacinas. Como elas agem no nosso corpo, para que elas servem e como elas funcionam. Vamos aprender tudo sobre as vacinas, como elas surgiram, como elas foram criadas. Vocês sabiam que as vacinas são agentes imunizadores? Sim, elas são agentes imunizadores. Ao recebermos a vacina no nosso organismo, no nosso corpo, o nosso corpo produz anticorpos. Ao receber a vacina, o nosso corpo produz anticorpos e assim evita que nós fiquemos doentes. E dessa forma, nós somos protegidos de milhares de doenças. Mas como era a vida antes da vacina? Como as pessoas faziam para se proteger das doenças? Antigamente, as doenças infecciosas matavam milhões de pessoas no planeta, no mundo. Afinal de contas, não existia nenhum medicamento, não existia nenhuma vacina contra as doenças. Em 1900, nos Estados Unidos, a média de vida das pessoas era apenas de 47 anos. Quer dizer que a maioria das pessoas, grande parte, só viviam 47 anos. E com as vacinas, no ano 2000, a média passou a ser de 77 anos. Grande parte das pessoas passou a viver 30 anos a mais. Essas doenças, antigamente, matavam em especial as crianças na infância. Vocês percebem a importância da vacina? E como surgiu a vacina? Como ela foi criada? Quem descobriu? Quem foi a pessoa que estudou e criou a vacina? A primeira vacina surgiu a partir dos estudos do médico inglês Edward Jenner. Ele foi o responsável pelos estudos. Ele observou, ele estudou e descobriu que trabalhadores rurais que se contaminaram com a varíola bovina, E ele observou que estes trabalhadores, eles eram imunes à varíola humana. E Edward teve que lutar muito para que sua descoberta fosse reconhecida. Não foi fácil, mas foi assim, foi deste modo que foi descoberta a primeira vacina. No início, houve muita resistência, mas ao longo da história, as vacinas ajudaram a reduzir consideravelmente a incidência de doenças graves, a incidência de doenças como polio, como tétano, como sarampo e a raiva, entre outras. As vacinas nos protegem de milhares de doenças infecciosas. E elas são uma grande conquista da humanidade. E são responsáveis por salvar milhões de vidas no nosso planeta. Quem não se vacina, não coloca apenas a própria saúde em risco, mas também a de seus familiares e outras pessoas com quem tem contato, além de contribuir para aumentar a circulação de doenças. Tomar vacinas é a melhor maneira de se proteger de uma variedade de doenças graves e de suas complicações. Ok, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha contribuído. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus conhecidos, com seus amigos. Vou deixar na descrição desse vídeo, as playlists para que você assista mais vídeos do canal. E vou deixar também o link para o pacote de artes personalizadas para educação infantil. Um abraço e muito obrigada por ter assistido. Um abraço e muito obrigado por ter assistido.